Bom dia, rapaziada! E como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Car for Sale Simulator 2023. Pessoal, vamos lá pra nossa loja? Já saí do meu barraco ferrado aqui, cara. Olha que lugarzinho destruído, mano. Caramba, velho. Um dia a gente tem que sair daqui. A gente tem que melhorar de vida, velho. Não é possível, né, mano? É, mas do jeito que tá tão difícil, viu? Nossa, galera do céu. Cara, dá vontade de ir ali lá no boteco do perigo e, ó... Tomar, tomar aquela cevada. Ah, ainda vim pro lugar errado. Menos 10. Menos 10, mano. Vamos mostrar um negócio aqui pra vocês, galera. O pai tacou, bom. Uma concessionária. Abri a concessionária da TG, velho. Não é mais a garagem da TG, não. Agora é a concessionária da TG. Vai vendo. Cara, tem três carros à venda, velho. Três, cara. Mano, não é possível que a gente não vai vender nada aqui, né, bicho? Isso aqui se a gente não vender é loucura, pô. E meu carrinho, ó, ó, tá só sujando já. Já tá, meu, ficou no relento aqui o monzão, velho. Deu um tchan nele ali. Cara, deu uma consertada, mas não vai, velho. Tá feio que tá osso, mano. Deixa eu conversar com esse cara aqui, velho. Esse carro, galera, eu pedi 15 mil nele. Eu vou falar pra você. Se me oferecerem 5, 4,5, tô mandando embora, tá? Porque já vê um monte de cliente aqui oferecer 3 e pouco. Mano, não dá pra vender pro 3,900, cara. Esse cara aqui mesmo não aguenta mais ver ele, velho. Esse cara aqui eu não conheço. Vamos ver. Ó, eu gastei 2,500 pra comprar esse carro. Não quero ganhar só 3,00, mano. Foi mal, velho. Quero ganhar um pouco mais. Sou ambicioso, velho. Pô, de 300 em 300, cara, mano, a gente teria que vender muitos carros aí. A gente não tem um capital pra ter bastante carro aqui e ficar girando, velho. Então, tamo numa situação realmente complicada, tá, galera? Mas, ó, liberei aqui a esponjinha. A gente consegue dar um grauzinho, ó. Opa, esse cara aqui tava sujo. Eu já vou aproveitar o embalo e já vou dar uma limpada nele aqui, mano. Ó, maravilha. A gente deixa ele brilhando aqui, velho. Ah, dá pra ficar limpando infinitas vezes aqui? É isso mesmo? Será que é um bug pra gente ganhar experiência? Mano, experiência nesse jogo é que é importante, tá? Ah, não é, né? Ô, moça, você viu como é que esse carro aqui é bem cuidado, né? Você viu, né? Faz uma proposta legal aí. Eu pedi 5,000 nele, pô. Não tão caro, não. Gastei... Ai, não, não. 2,300? Caramba, mano. Esse aqui não vai vender, não. Ô, Tofaski e Sarrin. É o nome desses dois carros. É o mesmo carro. Cara, é uma porcaria de venda. É muito ruim pra vender, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, cê é louco. Mano, 3,300? Eu não pago nenhum preço de custo, cara. Eu gastei pra arrumar esse carro, gente. Eu gastei pra arrumar essa bomba aqui. Eu nem tinha visto que era a mesma porcaria. Era o mesmo monza. Era o mesmo monzão que esse aqui, cara. Se eu tivesse visto, eu não teria arrumado. Esse corcelzinho aqui é bom, tá? Pensa num carro da hora de dar um rolê com ele, mano. Por bem que, cara, não vende, velho. Ninguém quer comprar essas bombas aqui, velho. Até por isso que tava no leilão, né? Só pode, cara. Galera, chegou uma proposta aqui. Eu acho que não vai dar pra recusar, cara. 4,094. Vou vender, velho. Tamo no lucro aqui, tá? Já é louco isso aqui, mano. Vou mandar essa bomba aqui embora, velho. Não dá pra ficar com esse carro de item. É muito ruim, mano. Ô, carro ruim de venda, lascado. E aí ficou esses dois aqui, né, mano? Ficou o carcelzinho e o automãozão aqui pra ver se a gente pega alguma venda, né? Acho que um dos melhores lugares de comprar carro é lá na vizinhança, cara. Tá falando que tem um cliente aqui no escritório, mas não tô enxergando o cara. Será que ele tá aqui dentro, fugado? Não tô vendo não, mano. Alguém tá vendo esse cara? Deve ter dado tilt aqui, velho. Só pode. Eu acho que eu vou fechar o escritório, mano. Aproveitar que a gente vendeu esse carro e vou ver se a gente gira esse dinheiro, cara. Ó, talvez com 5 mil a gente consiga pegar um bom negócio lá na vizinhança. Vamos dar um pulinho lá, velho? Pessoal, acho que eu vou comprar um outro corcel, velho. Acho que eu vou comprar um outro corcelzinho desse aqui, um outro Peugeotão 504 aqui. Não tem como, mano. Tá vendendo a 1.800? Eu vou comprar esse carro aqui e vou... Cara, vou vender a, tipo, 2.500, saca? Pra ver se a gente gira ali meio ligeiro. Só pra fazer dinheiro, mano. Tipo, é pouco. É bem pouco, né? O carro tem um preço mais baixo, coisa e tal. E não tem como a gente exagerar no preço, não, velho. Nossa, mas tá muito ruim. Meu Deus, esse carro tá horrível. Caraca, olha o que treme aqui, bichão. Tá na susta fixa aqui, cara. Tá só o pó da gaita. Eu, literalmente, mano, só vou botar ele pra vender lá, velho. Não vou tirar nem foto. Eita, tem um kit de drift aqui, tá? Caraca, tem um kitzão de drift bolado, mano. Ó. Que da hora, mano. A gente liberou um ponto de habilidade também, gente. Vamos levar esse carro lá pra vender? E a gente vê o que nós liberamos de habilidade aqui pra dar um tchan, mano. Será que a gente vai chegar lá com essa carroça, né? Meu Deus. Meu Deus, cara. Caraca essa carroça, né? Meu Deus, meu Deus, cara. Acabei com o carro, mano. Meu Jesus, tá, rapaziada? Acabei com o carro. Cara do céu, acabei com o carro, velho. E agora, mano? Então eu vou vender isso aqui a preço de banana, tá, gente? Isso aqui vai embora a preço de banana mesmo, mano. Se eu recuperar o que eu paguei, tá bom demais, velho. Cara, que... Nossa, que cagada, bicho. Colocar aqui, eu paguei. Mano, eu vou tentar vender ele por 3 mil aqui. Vamos ver se a gente consegue vender, mano. Batido, tá? Nunca batido imaculado, cara. Carreiro zero, velho. Zero, 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 mano. Liberar um ponto de habilidade. Eu vou liberar esse ponto de negociar aqui, cara. Eu acho que negociação aqui é importante, viu, rapaziada? Porque se não, velho... Pô, não tem jeito, mano. Deixa eu abrir o escritório. Tem sujeira aqui? Não tem. Escritório tá aberto, tá limpinho. Pronto pra receber os senhores. Vamos agora dar os clientes chegarem aqui e ver se a gente fecha algum negócio hoje. Mais um, né, mano? Porque aquele primeiro negócio ali foi, ó... Abalo. Opa, opa, opa. Vai ou de gente aqui, hein? Cara, eu quero vender... Quero vender qualquer um, velho. Vamos ver aqui. Vamos tentar atender todo mundo o mais rato possível aqui. Tô pedindo 5 mil. Será que eu oferecer 2,600? Cara, 2,600 ainda é todo louco. Não vou vender. Vou tentar vender esse cara por 3 pau, mano. 2,600 aquele outro lá eu vendo, mano. Se ele quiser colar naquele carro ali de trás, a gente faz negócio, velho. 5 milzinho? 2,600 também, pô? Uma turma dos 2,600? Não. Ah, é do mesmo carro, pô. Olha lá. Vamos ver. Esse Peugeozinho. Meu Deus, que Peugeot horroroso de venda, cara. Meu pai. 2,500, 2,600 não vendo. Não vou ganhar 100, não, mano. Foi muito trampo pra chegar até aqui pra ganhar 100 pila, velho. Danificado 33. 2,100? Vamos tentar negociar? Sua oferta, cara. Eu pedi 2,600 aqui, velho. Caramba. Não quero... Vou diminuir aqui, mano. O cara tá segurando o preço. 2,300 é teu, mano. Caramba, mano. O cara não vai... Não vou vender também, pô. Zé Ruela. Pode ir embora, pô. Caraca, mano. Vamos ver. Almoçou ele aqui. Sério? Cara, essa tia veio de novo aqui, né, mano? Bicho, essa mulher já veio aqui uma vez e querer levar um carro de graça. É muita cara de pau, né, bicho? Isso aqui é loucura, pô. Caramba, mano. Será que esse cara aqui vai dar um tchan aqui? 2,144? Vamos negociar. Vamos ver se ele tá mais aberto na negociação. Eu perdi 3 mil. Pedi 2,600 também, cara. Eu sou um negociador amador, né, velho? 2,600 de novo, cara. Ah, mano. O cara não vai melhorar isso aqui, não, velho. Ele... Pior que ele tá querendo, né, mano? Vai. 2,300, bichão. 150 a mais do que você tá pedindo. Dá pra lá e fechar, não dá, mano? Não vou vender, não. Sai fora. Não quero, cara. Eu quero um pouco mais aqui. É batido? Foi batido, piazada. Foi batido. A gente sabe. A gente tá aqui. A gente tá sabendo, velho. Mas manda um pouquinho mais aí. A gente é vicioso. Tem que ter grana pra dentro, né, velho? Bora. Agora que eu liberei a negociação, mano, vou negociar com todo mundo. Isso aqui eu já vou mandar 2,300. Porque se ela quiser fechar ali, a gente já faz o bric. 2,299. Um desconto. Um pila de desconto. 2,230. Bora, moça. Vai ser ruim o negócio, hein? 2,068? Não vou vender, não. Apesar de tá aqui um negócio bom. Tá aqui um negócio... Não é bom, né? Mas talvez dê pra gente fechar, cara. Ele ofereceu 2,590? Mano, manda uns 2,700 aí que a gente vai fechar, velho. Parabéns, o carro é seu. Caralho, é que fechamos aqui, mano. Primeiro carinho aqui, velho. Vamos ver se a mocinha vai levar esse aqui pra gente já fechar o dia, cara. Ajuda a gente, cara. Ah, não. Aí não dá, mano. Aí não dá, não, velho. Vamos ver se a gente recebe mais alguém aqui no dia de amanhã, né? Hoje é domingão. Mas, ó, já melhoramos. Desaguamos dois carros daqui hoje. Já melhorou. Tá melhorando a situação, cara. Resolvi arriscar. Vê o que que tá rolando pra cá. Vê se o perigo tem alguma coisa de novo aqui pra gente. Velho, o perigo é o cara, tá, mano? Esse aqui é o zico da balada. Em breve, mano. Já temos tudo aqui. O que a gente precisava comprar do perigo, né, mano? Perigo é bala, tá, rapaz? Você tá doido, né, mano? História de lá. Ah, a gente tem que liberar ainda. O que é isso aqui, mano? Metal. Pode vender metais ao bêbado no sucateiro? Hum, legal, hein? Ih, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom aí, velho? Salve, salve. Passa lá na loja, comprar um carrinho bom. Comprar uma gel aqui já pra fazer aquela moral. Vamos dar um gás aqui, velho. Só uma bitoquinha, mano. Será que a gente joga... Hum, cara, esse cara aqui tá mole, hein? Morador de rua? Eu dei dinheiro pro cara? Ai, não, pô. Tá louco. Não, vou jogar um bagulho aqui. Sabe pra ver o pipoco? Cinquentão, velho. Cinquenta e oito, cara. É o quê? É vinte e um? Ah, não é vinte e um. É vinte e um, é vinte e um, mano. Perdi. Pera, não. Eu quero ir de novo aqui, que eu tô entendendo. Eu não sei mais jogar vinte e um, pô. Cara, tamo com oito de dezoito, é isso? Quinze. Pô, agora, será que é quinze ou é vinte e um, mano? Vou ficar, velho. Eu não sei o que é isso aqui, cara. Lucramos. Lucramos aí. Beleza, pô. Tá aqui, cara. Esse joguinho aqui é da hora, viu? Isso aqui é legal, mano. Isso aqui é legal, velho. Eu acho que tem que fazer dezoito, não é vinte e um. Aqui é dezoito. Beleza. O jogo de azar aqui é loucura, né? Falou, rapaziada. Vambora que, mano, amanhã é domingão, você tá ligado, né, velho? A gente tem que acordar descansado pra dar um tchan lá na loja e deixar tudo limpinho. Acabamos de lucrar mais quinhentos e poucos pila aqui, rapaziada. Liberamos o dinheirinho aí, velho. Esqueci aí de mostrar pros senhores, mas liberemos mais uns pila, tá? Será que essa porta aqui, porventura, será que ela não arruma? É só dando uma limpada aqui, não? Vai nada, né, mano? Quero ver arrumar esse negócio aqui, que não tem jeito, né, velho? O regaço aqui foi grande, cara. Às vezes com o carro pelo menos um pouco mais limpo, o pessoal já olha com outros olhos, né, mano? Vou deixar aí. Minha meta hoje pra domingão é vender esse carro, cara. Se a gente vender esse carro aqui, estamos estourados no nóis, tá, padrinho? Aí é nóis que voa, mano. Nossa, sucesso total, velho. É só limpar mais essa porta aqui, eu vou tentar fazer um negócio. Rapaz, tem uma mocinha aqui querendo comprar, eu acho que nós vamos fazer um negócio, tá, pesada? Dá pra lucrar trezentão aqui, considerando que eu bati o carro. Cara, eu vou dar uma melhorada nesse preço aqui pra tentar puxar algum negócio, tá? Ela tá oferecendo 2.186, a gente vai fechar esse aqui pra uns 2.250, mano. Cara, eu vou mandar a oferta matadora aqui. 2.290. Tinha pedido 2.450. Não, 2.250. Eu vou mandar a oferta matadora, velho. Se ela, mano, falei. Se ela recusasse, ela é muito louca, velho. Tá fechado, mano. Cara, conseguimos subir um pouquinho o caixa da empresa, estamos sem carro. Vamos ver se dessa vez a gente acha uns trem melhor ou vamos comprar essas porcaria, velho, a mesma aí que tá dando pra fazer brinque. A única coisa que eu quero fazer é ir aqui no ferro velho. Tem o bêbado do ferro velho que compra umas paradas aí, mano. Então, vamos ver se a gente não consegue vender alguma coisa pra ele. Olha, tem um radiador aqui, cara. Eu sei que dá pra pegar, apanhar esses lixos aqui. E pelo que eu vi lá, dá pra vender, velho. Então, vamos pegar essas porcariazinhas e às vezes a gente faz uns pilas. Esse aqui é o bêbado do ferro velho, mano. 3 metal foi vendido, ganhamos 60 pilas. É ele mesmo. Da hora. Será que ele não quer tomar uma, não? Vou mandar um gole aqui também, só pra não se despedir. Pesada. A gente vai ficando por aqui, neste episódio de Carforce Simulator. Tumingão. Sextou quem fez, fez quem não fez. Bebê, é nóis. Tamo junto. Deixa seu like, se inscreve aí.